E o burburinho de hoje está aqui no bairro de Nova Dias Dávila Vocês estão vendo nas imagens aí, hein? Pense em um cara que sofreu e fez aquela música sofrência Pablo é o povo daqui Eu acho que ele fez essa música quando ele morava aqui Só pode, porque eu nunca vi um povo para sofrer Como o pessoal aqui de Nova Dias Dávila em Dias Dávila Como diz um certo vereador, que é assim, ó, com a prefeita Essa prefeita é competitíssima, competitíssima Olha só essa avenida aqui, ó Olha só que os moradores colocaram o nome dessa avenida Por que será? Lembra daquele filme? Aquele garotinho americano, bonitinho, esqueceram dele, né? Mas aqui o pessoal não esqueceu não, olha só o nome da avenida Avenida Esqueceram de Mim Por que será que o povo aqui está vendendo as casas? Por que será? Estamos aqui com o vereador Maran Maran, que sofrimento é esse desse povo? O que é que está acontecendo nessa avenida? A gestão pública não olha para esse povo? Vocês vejam Todas, quase todas as sessões da Câmara Eu venho reivindicando mil metros de asfalto Como vocês mesmos podem ver aqui Para diminuir o sofrimento desses moradores Que estão colocando suas casas à venda Porque não tem como sobreviver aqui com essa poeira Quando é sol é poeira Quando é chuva é lama Ninguém aguenta E fora as rachaduras das suas residências Quer dizer Uma rua que já era calçada no bairro da Urbis Passou asfalto Asfaltaram essa rua Quer dizer Aqui que está necessitando, meu amigo Aqui, ó Poeira Ninguém aguenta Vocês podem ver ali as casas Sendo Com placa de vendes Poeira essa aqui Muitas crianças aqui ficam doentes E superlotam os postos de saúde Convido a vocês A adentrar nessas residências Vamos verificar Não tem condições de sobreviver É desumano Conviver dentro de uma residência dessa Com lama e poeira aqui Os moradores já não aguentam mais Vocês viram aqui O que os moradores mesmo fizeram Avenida Esqueceram de mim Que desde quando O nome dessa avenida aqui É Avenida Caiaca Uma das avenidas mais antigas Que tem aqui Do bairro de Nova de Ardaba O bairro de Nova de Ardaba Está sendo destruído Pela prefeita Que vocês viram Ela está fazendo Um serviço de rede de esgoto Mas sem comprometimento nenhum Sem responsabilidade Sem fiscalização Eu já falei isso na câmara E vocês já presenciaram Cadê o fiscal da prefeitura Para ver a dimensão do tubo Que estão colocando Nessa rede de esgoto Isso vai ser um transtorno Quando essa chuva Que está chegando aí Para o nosso bairro de Nova de Ardaba Os moradores Tem vereador aí na câmara municipal De Diasdaba Que diz que o povo aqui De Nova de Ardaba É chieiro Chieiro é o senhor Que não aguenta pressão Rapaz Estamos com o morador aqui Charles Charles Um absurdo Vários equipamentos aqui Jogados ao léu Obras paradas Como é conviver com esse descaso Meu querido É o seguinte Todo mundo sabe aqui Os moradores dessa rua Sabe o sofrimento Que nós passamos aqui nessa rua Eu sou morador de Ardaba Desde que eu nasci E eu moro na Nova de Ardaba Aproximadamente quatro anos Tem pessoas que moram nessa rua Há muito mais anos Que já reclamam disso aqui Eu tenho meus filhos ali Se vocês puderem ali Minha família Minha esposa Meus dois filhos Que está sofrendo com essa situação Agora eles fazem essa obra aqui Ninguém sabe nem que vai dar É promessa por cima de promessa Promessas e promessas E nunca chega onde a gente quer Que é um pedacinho de asfalto Como o vereador acabou de falar aqui Que ele solicitou Para que asfaltasse esse pedacinho aqui E até agora ninguém fez nada E quem quiser entrar na minha casa Vai ver ali a poeira Os antialérgicos que eu compro Para dar aos meus filhos Porque nós estamos sofrendo aqui nessa rua Há muito tempo Já fizemos protesto Já fechamos essa rua Deixamos fechado um bom tempo Para ver se eles faziam alguma coisa E até hoje não fizeram nada Para não dizer que é mentira Vocês que estão não vendo Mais um morador Dando tchau aqui Daqui a pouco vão ter que dar tchau A senhora também Prefeita Prefeita Acorda para a vida Prefeita O povo está indo embora De dias d'ávila Prefeita Fica aí o aviso O povo aqui está disposto A fazer um compromisso Com a senhora Que é dizer que vai votar na senhora Mas no dia da eleição Tchau Tchau Tchau